Bom dia, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê saúde e que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. É uma fita gravada todo dia, a mesma coisa, né? Mas é assim mesmo. É isso que Jesus quer da gente. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinem a amar o nosso irmão. Temos que perdoar e amar até aquele que vai nos fazer o mal. É isso que Jesus quer. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Humilde de coração. Não é aquele humilde daqui pra fora. É humilde de coração. Temos que ser bons, gente. Nós precisamos ser bons. Então, cada dia que está passando, nós estamos ficando mais orgulhosos, mais duro nas coisas, mais ranzinza, mais vingativo, mais julgador. Não é jogador não, de baralho não, julgador. Julgando os outros. Julgando, condenando. Nós não somos juízes. Hoje nós vamos de Bíblia. A Bíblia está grata, está aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Diz assim. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgues e não sereis julgada. Não condeneis e não sereis condenada. Soltai e soltai e soltai-vos-ão. Dai e servos-a-dada. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Aí, uma coisa justa, que poucos de nós sabemos disso aqui. Não, muitos sabemos, mas fazemos vista grossa. Não é com a gente. Eu não sou assim. Não sou assim, não. Isso é com outras pessoas, não é comigo. É com todos nós. Olha aqui. Sei, depois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Temos que ser misericordiosos com todo mundo. Porque Jesus é misericordioso com nós. E Ele não faz essa opção de pessoas. Ele é misericordioso com aquele, com isso, com todos. Com todo mundo. Contando que nós, se socorra dEle. Clamemos a Jesus. Qualquer situação difícil. Ou não. Bota o joelho no chão. Clama por Jesus. Que Ele ia ter na hora. Jesus está pronto ali para atender todos nós. Nós aqui achamos que não precisamos dEle. Não julgueis e não sereis julgados. Isso aí é pesado. Porque a maioria de nós somos julgadores. Julgadores muitos. Nós queremos julgar todo mundo. Ele merece isso. Ela era para ser isso. Ela era para estar preso. Ela era para ser assim. E não é assim. Não julgueis para não serem julgados. Está na Bíblia. Não estou dizendo assim da minha vontade, não. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Se solta, vai ser solto também. Soltar-vos-ão. Dai e ser-vos dado. Uma boa medida. Recalcada, sacudida e transbordando-vos-darão. Você dando a coisa franca, você dando de coração, dando uma coisa de coração prazerosa, uma coisa, uma medida cheia, lhe dão também outra medida mais cheia, ainda e transbordante. Contanto que você dê de coração. Não dê aquela migalha com pena. Que é muito maior, o seu olho é tão ruim que se torna bem pouquinha a coisa. Porque com a mesma medida vão ter medido e também, pois medirão de novo. Você está julgando alguém, condenando alguém, medindo ele tem que ser assim, assim, assim. Lembre-se que amanhã a mesma coisa pode ser com você. Entendeu? Então, não é ele, Claudino, que está inventando, não, olha. É aqui, em Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Uma invenção de Claudino. Então, pronto. Vamos ser misericordiosos. Vamos ser justos. Vamos ser bons. Porque você quer se aproximar de Jesus? Quero, todo mundo quer se aproximar de Jesus. Mas como é que você se aproxima de Jesus com o seu coração vincativo? Com o seu coração orgulhoso? Com o seu coração cheio de ódio, de ira e de raiva? Não chega perto de Jesus. Quer se aproximar de Jesus? Seja misericordioso. Seja justo. Seja bom. Não julgue. Não condene ninguém. Porque está aqui. É o prazer, né? Seja tudo isso. Não seja orgulhoso. Faça o bem. A seu irmão. Não queria saber a quem, mas faça o bem. Ok? Agora, vamos pedir a Jesus para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. O suplemento João Maria Filgueira, lá em Natal, é enfermeiro, ele está internado. Magdala de Feitas, lá em Natal. E é empatou o fato na Moraes. Vamos pedir a Jesus para essas pessoas que estão precisando da cura. Eu não conheço ninguém daqueles três pessoas, mas Jesus conhece. Peça a ele que ele lhe atende. Vamos pedir, há um monte de gente pedindo. Ele atende. Jesus, não se aborrece com nós. Lembre-se de uma coisa. Eu já pedi demais, não. Jesus, não se aborrece com nossos pedidos. Todos os pedidos nossos, ele escuta. Agora, é ele que sabe o dia de atender. E como atender. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Mas antes de fazer isso, olha que dia lindo, olha aí. É maravilhoso. Diz assim, obrigado Jesus. Obrigado, obrigado. Por mais um dia que eu estou recebendo das suas mãos, Jesus. Você está aniversariando. Obrigado, Jesus.